E Nightmare é um jogo de terror lançado em 29 de março de 2022. Nele o jogador assume o papel de um garoto que cai num sono profundo acordando em um mundo de pesadelos. Seu objetivo é sobreviver às adversidades ali presentes na busca para encontrar uma forma de escapar desse terrível lugar. Para isso será necessário explorar o ambiente resolvendo o quebra-cabeças enquanto foge de monstros que querem mantê-lo num pesadelo eterno. Ao longo de sua jornada você contará com a ajuda de um guia espiritual que pode ser usado como isca para atrair inimigos, detectar caminhos ou itens invisíveis e até mesmo perceber ameaças que estão por aparecer. E Nightmare está disponível para os consoles Playstation 4 e Playstation 5. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura